E aí, vitaminados? Aqui é a Nanda e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Só que o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, por quê? Porque ele é um corte de uma live. Live? Como assim live? Exatamente, eu voltei a fazer lives lá na Roxinha e decidi fazer um corte e trazer aqui pro canal pra vocês poderem acompanhar um pouquinho do que acontece por lá. E fizemos partidas personalizadas no Fall Guys, mas a gente também costuma jogar Roblox. E o que mais o chat sugeri? E ficou muito divertido, então eu quis trazer pra vocês, pra vocês também se divertirem. E provavelmente, agora eu também vou estar em live. Então é só pesquisar NandaLuisaM na Twitch, que aparece eu. Ou também, se quiser entrar no Discord do canal, vai estar aqui na descrição. Ele serve mais pra notificar vocês de vídeos novos e lives novas. Então, vai ser bom se você quiser acompanhar as lives. Eu espero que vocês se divirtam, porque eu me diverti muito. Foi muito engraçado. E eu espero vocês na live. Muito obrigada, bom vídeo. Vamos lá, galera. Bora nessa, porque é bola detonante que voa pra todo lado. Vai ser uma competição de oito, certo? Oito pessoinhas. Vai ser contra mim não, hein? Só vou deixar claro aqui. Que vai ser oito contra oito. Não vai ser oito contra um. Beleza? Beleza. Vamos nessa. Que essa aqui tá uma loucura. Loucura, loucura, loucura. Bora. Ixi, tá de roupa de palhaço? É pra combinar com você, né, seu palhaço? Seu palhaço. Oxi. Oxi. Essas bombas alagadas. Ai, me chata. Ai. Oh, 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 oh. Aqui é muita sorte. Vocês esqueceram disso? Ai. O que é isso, gente? O que é isso? Não entendeu, né? Olha. Tá querendo focar em mim, né, Pepe? Você tá querendo focar em mim, né? Nossa. Estourei a bomba, mas não estourou. Opa. Opa. Eu achei que eu ia. Eu achei que eu ia. Achei fielmente que eu ia. Pum. Alguém caiu, cara? Alguém caiu? Caiu? Ninguém caiu? Nossa, vocês são imorríveis. Meu Deus. Vocês são muito imorríveis. Nossa, double kill. Boa demais. Nossa. O Heitor mandou todo mundo. Não. Achei que ia mandar eu também. O que é isso, Heitor? Nossa. Não, mais um. Não morreu? Caramba, hein? Tá maluco. Foi. Nossa, mas vocês estão muito sortudos. Ai, uma bomba boquiou a outra. Que isso? Foi. Mano, o GH não cai, velho. Que isso? Agora eu caio. Vou cair. Não. Tá, peraí. Peraí, 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 peraí. Não é possível, mano. Que menino cagado, velho. Não. Ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei, ganhei, ganhei. Bora pra próxima. Você tá maluco, cara? O que foi isso? Quer um papel pra se limpar? Cagada, né, mano? Que delícia. Mano, esse das bombas é perfeito, cara. Perfeito. Esse modo da bomba é maravilhoso. Eu só tenho isso pra dizer porque... Realmente, assim, é de outro mundo. Entendeu? É um negócio, assim, incompreensível de tão gostoso que é. Isso é, papai. E bora nessa. Porque eu vou precisar de um papel higiênico depois dessa cagada. Bora. Se o modo da bomba é só resenha, vice. Ah, lá vem, ó. Ai! Ai! Bem possível de mim não, palhaço. Literalmente. Ai! Olha os dois ali, ó. Olha os dois ali, ó. Ah, véi. Os dois estavam na pontinha ali. Opa! Lins, solta! Não! Não! Eu joguei o GH pra todo lado, velho. Joguei ele de uma porta pra outra, velho. Que isso? Opa! Não era o intuito. Ai! Eu nem vi! Podia muito ter morrido agora. Ai, ai. Não! Funhé, funhé, funhé. Funhé, funhé, funhé. Funhé, funhé, funhé. Nossa! O guso foi de arrasta pra cima. Morri! Eu também fui de arrasta pra cima. Caí sem querer. Eu nem vi você caindo, velho. Ih, a Erika. Eu sempre vou torcer pra Erika. Não, não era eu e ele. Fui eu que te derrubei? Nem sei se fui eu que te derrubei. Oxi! Vai, Erika! Vai, Erika! Empurra ele! Mulher do céu! Você tá quase caindo nas beiradas. Meu Deus. Meu Deus. A batalha insana. Erika! Ah, Erika! Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não aguento, velho. Ai. Que mapa delicioso. Nossa, mano. Que moleque tanso. Que sacuna. Ai, meu Deus do céu. Tô chorando. Boa, Erika. Ai, meu Deus. Bora pra mais uma, então, né? Vamos nessa. Nossa. Eu passei mal agora. Meu Deus do céu. Isso foi muito engraçado. Chiquinho foi de bebeze. Foi de bebeze. Que que é isso? Três bombos em mim? Essa palhaçada. Essa palhaçada aqui. Não. Levanta. Eu vou pegar. Ai. Que isso? Vamos, Fih. Para. Eu tô aqui, ó. Tô tentando. Olha lá, ali, ó. Sozinho. Quietinho. Nossa, quase derrubei. Esses dois aqui. Nossa. Eu só terminei. Ai. Não. Olha o Karma. Olha o Karma. Eu aqui falando, não. Eu terminei de derrubar eles. O Karma batendo nas minhas costas. Desse jeito. Ai, caramba. Temos três opções aqui de ganhadores. Quem será? Quem será? Tô torcendo pro pato, hein? Apesar que o pato é meio sozinho. O pato gosta de se jogar na lama, cara. Nossa senhora, mano. Ixi. Ai, meu Deus, mano. Por quê, velho? Por quê? Isso é muito bom, velho. A gente pode tentar outro. Agora tem dez. Grupo sinistro. Vai dar a conta? Não vai. É, não vai. Precisa de mais uma pessoa. Doces ladrão também não dá, dá? Não dá. Vocês querem? Vamos nessa. Bora testar doces ladrões. Vamos ver o que vai ser dessa palhaçada. Vocês estão prontos, crianças? Eu estou pronta. Eu quero ser a equipe que tem mais pessoas, viu? Vamos ver. Eu sou ladrão. Apesar que está certo, né? Ladrão é bem mais do que... O que prende. Ó, fica a tela na live. Eu vou dar um supar para vocês, hein? Já vou avisar. Não viu, não viu, não viu, ele não viu nada aconteceu. Ô, gente, só eu peguei. Olha o tanto que a gente está. Bora, para cima. Vamos embora, gente. Que isso? Está difícil, bora. Simbora. Como fica invisível, segura o shift. Tipo. Ui! 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 Tá bom, vamos parar Ah, fuga Eu vi que você veio atrás de mim, fio Não adianta Oh, oh, oh O que é isso aí? Vocês estão de complô, hein Estou todo doido Pra pegar Estou todo doido Tentando pegar eu Ai, calculei errado Vai, Jh, aperta o botão Jh Boa Ai, caí errado Não Vai pegar eu, não Vai pegar eu, não Vai pegar eu, não Corre, 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 corre Vambora 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 Não Vambora Simbora, galera 40 segundos Bora pegar a doce Pelo amor de Deus Bora, 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 bora Papo 1 Ai, não deu Ela só foi Boa Chate Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Show solo Show solo Show solo eu acho que vai Vai assim, ó Vai aleatório Será que não? Não dá uma besoiada Show solo Mas foi pra final Foi pro Kraken Chirupu 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 Ó, é ali que vocês tem que ir, ó Pra lá, ó Vai pra lá, ó É ali Vai pra lá, ó É ali Ó, vai virar, vai virar Vai pra lá, ó Rapidinho Só pra testar um negócio A Erika caiu? Pelo jeito Tá, qual que vai ser o próximo? A virar? Nossa Só vi o Gus voando Que sorte Sai Sai A gente vai A gente vai A gente vai Filha da mãe Ai Tudo por culpa do Gus Tudo por culpa do Gus Ai Deus do céu, mano Para com isso, véi Aqui voltou Perfeito Vamos lá Fica aqui Estamos suave aqui? Esse aqui vai continuar E agora? Ai, não Vou morrer Pera, pera, pera Tá Deu certo Tranquilo Tamo vivo? Tamo bem? Boa Ah, véi Foi muito rápido Para Ai Ai Para Eu só quero paz Para Deixa eu vir pra cá Pra ter um descanso E agora? E agora? Ai Ai, vai virar um só? Não Vai virar todos Ai Vamos lá Você conseguiu E agora? Eu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho